Olá, o Ministério da Saúde confirmou hoje mais 21 casos positivos de Covid-19, num universo de 186 amostras, pelo que o país passa a totalizar agora 2.328 casos acumulados. De acordo com o Boletim Epidemiológico, os 21 casos foram confirmados na cidade da Praia com 7, Santa Cruz com 6 e São Miguel com 8. O país tem, neste momento, 1.550 pessoas recuperadas e 22 vítimas mortais. E no continente africano, a África do Sul, Egito e Nigéria são os países com mais casos positivos. A nível mundial, Estados Unidos, Brasil e Índia são os mais afetados. Entre os lusófonos, o Brasil continua com o maior número de casos e de mortes, seguido de Portugal e Guiné-Bissau. E outras notícias dão conta de que Cabo Verde e Portugal retomam voos semanais essenciais a partir de 1 de agosto, via Praia e Mindelo, com a condição de realização de testes a Covid-19 nos dois sentidos. De acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, esta medida vem na sequência de um pedido feito por Portugal, referindo ainda que todas as condições sanitárias serão criadas e que os passageiros só poderão viajar com a realização do teste PCR. Por hoje é tudo. Confira essas e outras notícias no site da Infopress. Visite também o nosso Facebook, Twitter e Instagram. Fique bem e nos vemos amanhã.